Tenho saudades de ti, tenho uma saudade que me aperta o peito e o faz chorar só de me lembrar de ti. Sabes, sinto tanto a tua falta e de tudo o que em ti era belo, do teu carinho, da tua ternura, dos teus conselhos, do teu riso, do som da tua voz. Do teu olhar. Foi tão bom ter-te na minha vida. Obrigado por tudo que me deste. Queria tanto ter-te aqui, junto de mim. Passou tudo tão depressa que às vezes nem acredito que perdiste. Ninguém sabe, mas eu falo contigo. Sim, faz-me bem conversar contigo, inunda-me de paz. Olho para o céu e o que me dá esperança é que um dia voltarei a ver-te. Há um homem na história que ressuscitou e trouxe a vida para sempre. Tu já sabes disso. Eu ainda ando a aprender. É essa a fé que me anima, o sonho que trago em mim. Penso-me em ti. Hoje é um belo dia para te recordar. Amo-te.